Tem vários produtos naturais aí, desse segmento, que já são, vocês sabem, muito comercializados, né? Em geral, tem uma toxicidade menor, ou quase não tem, né? Comparado com o químico. Então, tem muitas vantagens. Acho que é um segmento que vem crescendo. E para a Acura, eu vejo com muito bons olhos. Já avaliamos vários ali. Olhos extraídos de essenciais de laranja, né? O próprio roo tem extratos de planta, né? Tem vários aí. E, assim, estamos naquele processo de entender, né? Como é que eles podem contribuir. Mas alguns são muito evidentes, assim, né? Você vê que... A eficácia do... Você vê que é nítido, né? Aí basta a gente agora, né? Selecionar, né? Escolher aqueles que... Saber posicionar, corretamente. Buscar informação sobre o produto, né? Ver o que já tem de pesquisa, os resultados. E eu acho que... Eu acho que não, assim, os números mostram, né? Segmento aqui não... Além do... Está crescendo, né? Além do óleo essencial, a gente... Você falou de fungos entomopatogênicos ali e tudo. O que a gente tem, assim, para conseguir fazer o manejo? Quais são os fungos que atacam esse ácaro? Né? E depois a gente podia falar também um pouquinho dos ácaros predadores, que eu acho bem interessante. Muito legal. É, dois pontos muito interessantes.